Oi, crianças! Olha aqui, estamos novamente falando sobre fábulas. Gostaram das fábulas? Eu amei receber a lição de moral que vocês mandaram. Muito legal, gostei mesmo. Parabéns para quem fez, quem não fez, ainda dá tempo. Lembrando que hoje é a nossa última aula do caderno 3, ângulo. Então, mande lá todas as suas atividades o quanto antes para poder receber a sua nota desse bimestre. Vamos começar o caderno 4 na próxima semana. Pode me pegar o seu, já está aqui na escola e vamos lá que vai dar tudo certo, combinado? Então, vamos lá para a nossa última quarentinha do caderno 3 de gramática. Abra a sua cochila na página 79. Preste atenção. Leia os textos e reconte-os. Escreva-os com as suas palavras, mas não até das informações. Veja o exemplo. Lembra que a gente fez uma recontação da fábula lá, usando as suas próprias palavras? Dessa fábula aqui, o leão, o burro e a raposa. A gente fez isso. Então, quinta questão, letra A. Preste bastante atenção, ó. Ouvir os atentos, lápis na mão, que eu vou falar a resposta das duas letras. A e D para você, você vai escrever a letra C sozinho. Depois a gente vai fazer a nossa produção textual que hoje vai ser maravilhosa. Vocês vão amar muito. Então, letra A. Olha o que diz a letra A. A gente vai ter que recontar esse trecho usando as nossas próprias palavras. Não vamos reescrevê-la da mesma maneira. A gente vai usar o nosso toque especial. Então, eu fiz a letra A e a letra B passar para vocês como exemplo. E vocês vão fazer a letra C para comprovar que vocês entenderam, compreenderam o conteúdo. Combinado? letra A. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que ele dividisse a caça entre os três. Mas como que eu posso recontar isso usando outras palavras? Vamos lá? Eu vou ler pausadamente o que você escreve. Certo? Vou ler todinha e depois eu leio pausadamente o que você escreve. Vou ler logo a resposta todinha para você compreender. Três animais saíram juntos para caçar. Um leão, um burro e uma raposa. Conseguiram pegar muitos animais. Ao terminarem, o leão pediu que o burro dividisse tudo entre eles. Contei a mesma história, sim, só que de uma outra maneira. Mas estou contando exatamente o que aconteceu. o leão, um burro e uma raposa saíram e foram caçar, pegaram muitas presas e depois foram divididos. Então, anote aí na sua letra A da página 80. Três animais saíram juntos para caçar. dois pontos. Um leão, um burro e uma raposa. Repetindo. Três animais saíram juntos para caçar. Um leão, um burro e uma raposa. Ponto seguido. Conseguiram pegar muitos animais. Conseguiram pegar muitos animais. Ponto seguido. Ponto seguido. Ao terminarem, ao terminarem, vírgula. O leão pediu. O leão pediu que o burro, o leão pediu que o burro, o leão pediu que o burro dividisse tudo entre eles. Dividisse tudo entre eles. Então, repetindo toda a resposta. Esse aqui é um ditado de palavras, de frases, não é, gente? Então, corrigindo aí, ver se está tudo certinho. Três animais saíram juntos para caçar. Um leão, um burro e uma raposa. Conseguiram pegar muitos animais. Mas, ao terminarem, o leão pediu que o burro dividisse tudo entre eles. Correto? Então, vamos para a nossa questão dele. Se não deu tempo suficiente para você, paulo o vídeo, volto, que você tiver ferramenta muito legal. Por isso que é bom uma aula gravada. Você pode repetir quantas vezes quiser. Pode pausar quantas vezes quiser, não é? Então, vamos lá. O burro partiu o bolo todo em três partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão. Ah, não agradou o senhor leão. Como é que eu vou reescrever? Vou ler e depois eu vou editar com calma para vocês escreverem. Parece que o burro quis agradar a todos. Então, dividiu tudo em três partes iguais. Mas essa conta não agradou em nada. Em nada ao leão. Vamos lá? Parece que o burro quis agradar. Repetindo. Parece que o burro quis agradar a todos. Vídeo. Então, dividiu tudo em três partes iguais. Então, dividiu tudo em três partes iguais. Ponto seguido. Parece que o burro quis agradar a todos. Vídeo. Então, dividiu tudo em três partes iguais. Ponto seguido. Parece que o burro quis agradar a todos. Vídeo. Não agradou. Não agradou. Não agradou. Não agradou. Em nada. Vídeo. Vídeo. Em nada. Vídeo. O leão. Repetido todo. Toda a resposta. Parece que o burro quis agradar a todos. Vídeo. Vídeo. Chegou tudo em três partes iguais. Ponto seguido. Mas, esta conta não agradou? Não agradou. Em nada. Vídeo. Em nada. Ao leão. Ponto. Agora, é a sua vez de fazer a letra C sozinho. Mostra se você consegue, mostra a sua versão. Olha só o que fala a letra C. Irado, ele decorou o burro. Então, reescreva essa parte usando as suas palavras, certo? Bem pequenininho, só duas linhas, então está fácil. E vamos para a sexta questão. Essa aqui vai ser maravilhosa, tenho certeza que daqui vai sair belas histórias. O leão, o burro e a raposa. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegavam todos os presos e o leão pediu ao burro que ele bicha caça em três partes. O burro partiu o burro todo em três partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão. Irado, ele devorou o burro. Desenqueixo em diante, você vai criar um final diferente para a fábula. Nele, a raposa dará uma lição ao leão. Olha que importante! No final da história que você vai criar, a raposa dará uma lição ao leão. Então, cobrando-o pela morte do burro e ensinando-o que não devemos, que não podemos querer levar vantagem a qualquer custo. Olha que interessante, olha que legal! Você vai reescrever o final dessa fábula. Onde a raposa vai dar uma lição para o burro ou para o leão. A raposa vai dar uma lição para o leão. Porque ele devorou o burro. Então, ela vai mostrar que a gente não pode querer se dar bem a qualquer preço. Vamos ver lá que final vai sair dessas histórias aí. Você poderá iniciar assim. Ao ver o burro sendo devorado por ter feito uma divisão justa, sem privilegiar nenhum dos três, a raposa ficou assustada. Ao mesmo tempo, pensou que aquele leão precisava de uma lição. Aí você vai dizer qual a lição que a raposa vai dar ao leão. Certo? Faça aí, tire foto e mande lá no e-mail para a tia Holanda e para a tia Jaca. É a nossa ultima atividade. Mostre aí a sua criatividade, tá bom? Beijos! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?